Aí, go, dois, cláudio, você Valeu, mozão, por ter terminado comigo Que situação, até fica de coração partido Não é que eu gostava dela, que ela não tinha alguma dela É que achou que podia mudar da noite pro dia, menina de quebra I cláudio, uh Ela terminou comigo, achou que eu ia pra pior Sorteiro nunca ia estar só Sorteiro nunca ia estar só Ele terminou comigo, achou que eu ia pra pior Sorteira nunca ia estar só Sorteira nunca ia estar só Ela terminou comigo, achou que eu ia pra pior Sorteiro nunca ia estar só Sorteiro nunca ia estar só Ele terminou comigo, achou que eu ia pra pior Solteira nunca está só Solteira nunca está só E aí Godoy, explode, fã! Que que é o Dani Russo, Dani Russo, que que é o... Ai, que é, viu? Didi, R.D. Tá bom pra você? Tá lançando só pedrada! Tá bom pra você? Valeu, masão, por ter terminado comigo Que situação, até fica de coração partido Não é que eu gostava dela, que ela não tinha uma dela É que achou que podia mudar da noite pro dia Menina de quebra Ela terminou comigo, achou que eu ia pra pior Solteira nunca está só Solteira nunca está só Ele terminou comigo, achou que eu ia pra pior Solteira nunca está só Solteira nunca está só Ela terminou comigo, achou que eu ia pra pior Solteira nunca está só Solteira nunca está só Ele terminou comigo, achou que eu ia pra pior Sou a terra nunca estás, oh Sou a terra nunca estás, oh